Aqui não é só futebol e samba. Nós somos um povo muito criativo. É só dar uma olhada e você vai ver. A arte e a cultura do nosso país pode expandir de uma forma bacana. Eu sempre fui um péssimo jogador. Sempre quando meus amigos estavam jogando futebol, eu estava desenhando. Sempre presenciei todos os atos positivos e negativos que uma comunidade. Mas eu nunca deixei isso me abalar. Hoje em dia eu ensino a jovens que não teve oportunidade, como eu também não tive oportunidade. Só com uma sombrinha mesmo. Já está para ralar não, né? Eu fui contemplado e conheci na adolescência. Isso aí, hoje eu vivo dela. Skate, você não tem limite. Você pode ir em qualquer lugar, você cria o que você quiser. É melhor você estar no skate, estar com seus amigos, do que podendo se envolver com o cotidiano ruim mesmo. A violência, as ruas... Skate pode abrir seus caminhos. Tipo, abre o mundo. Há seis anos atrás, eu queria ser jogador de futebol. Até eu ver os vídeos do Ronaldinho e eu vi que era aquilo que eu queria fazer mesmo, que era o futebol freestyle mesmo. Eu gosto, a referência são os japoneses mesmo. Eles gostam de misturar bastante manobra com break dance. Eu acho bem legal. Eu me sinto livre quando estou fazendo freestyle. Liberdade, criatividade, é tudo. Mas eu sou carioca na... Tem essa ligação muito forte, samba, futebol. Então aqui se joga bola como quem está sambando, quem está na velha, quem está dançando. Ou carro enguiçar, tem sempre um bar por perto. Dá pra relaxar, quem tem alma carioca não se aperta e vai à luta. A música tem uma importância muito grande pro carioca. Muito samba, muito futebol, muito jogada. Uma coisa caminha junto da outra. Eu não desanimo com nada. É isso aí, a música do vídeo. Eu não desanimo com nada. Eu não desanimo com nada. Então aqui está lá. Eu não desanimo com nada. 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 Obrigado por assistir.